E aí galera, beleza? Galera aqui quem fala é o Games e hoje vou jogar um pouquinho de Devil's Trends do Kojima, claro né? E eu quero chegar lá na montanha Sirikinot. Galera, difícil chegar lá pra caramba e conectar a rede Kiraulak que me pediu pra me procurar como, né? Como amenizar aí a situação entre Luckni. Então, claro né? Eu vim aqui na Mama, antiga, longe pra caramba das primeiras missões aí que eu tava. Vou mostrar pra vocês aqui no mapa, ó. Eu tava aqui, ó. Deixa eu diminuir pra vocês verem. Eu tava aqui, tá vendo? Eu cheguei até aqui, ó. Montei aqui na hora de ir. E eu tive que voltar até aqui, galera, ó. Na Mama. Olha só. Lá no laboratório da Mama. Claro que aqui eu tive que pegar ela. Essa missão vai dar uma dor de cabeça pra vocês. Eu tive que pegar a Mama, conversar com ela e tal. Desconectar o cordão umbilical dela e levar ela viva até lá em cima. E o perigo pra lá é grande. Então vem comigo. Vamos lá, galera. Se você gostar, dedão no like, participa, se inscreva. E vem com games. Olha só. A gente pode mudar um pouco as regras. Cuidado, senhor. Fugir daqui não vai ser nada fácil, hein? Show, né, galera? A missão é fugir. E isso que é o difícil. Tem um barro aqui, tem alguma coisa parecida, da qual eu vou ter que fugir. Deixa o mapa abrir e vou mostrar pra vocês por onde eu tenho que fugir. Se liga só, ó. Ele tá vindo? Tá vendo aí? Então, vamos lá. Vai ser fácil, não, hein, compadre? Bora, sobe aí, mano. Tudo se transformou e eu quero ver pra onde eu vou. Lembrando, galera, que eu vou dar uma editada, claro, né? Ó. A minha saída é exatamente aquela lá, ó. Pelo menos eu acho, né? Bora. Bora, cara, bora. Depois que eu conseguir sair daqui, pegar um pouquinho ali, a habilidade de sair. Vai dar bom, ó. Sobe aí, sambora, sambora. Bora. Bora, sambora, cara. Bora, sambora. Olha, galera, lembrando que não é fácil, tá? Eu tô fazendo pra galera ver sem edição. Claro que eu vou dar uma editada no vídeo aí pra ficar legal. Bora, sambora. Corre, sambora. Então, galera, ó. Então, é desse jeito aí, valeu? Lembrando que você chegou aqui e ele fica limpo. Porém, você tem que dar uma desviada do malandro lá. Pra ver no que que dá, né, galera? Então, vamos nessa. Espero que eu não tenha que voltar, né? Ô. Tá aí, vamos lá. Então, galera, pra você que tá chegando, valeu. Obrigado, dedão no like. Se gostar, não se esqueça que essa é uma das piores missões que tem no game. Eu tenho que acertar aqui. Deixa eu ver aqui a diferença de local que eu tô. Porque eu vou ter que ir lá, né? Eu tenho que pegar essa reta aqui, ó. Eu vou fazer esse mesmo caminho que eu fiz aqui, ó. Cadê? Até aqui já me ajuda. Vamos lá. Eu não posso usar de forma nenhuma a moto, né? Nem muito menos o carro que ficou lá atrás. Por que? Não sei. Porque deve ser uma carga viva, né? Tem que tá nas costas. E uma das viagens bem mais distante. De novo, hein? De novo, hein? Ó. De novo deu merda. Meu bebê tá dizendo que tem... Coisas ruim aqui. Tremendas e perigosas. Eu vou ter que ir pelo gelo de novo, né? Eu não vou poder ir... Deixa eu ver aqui, rapidinho. Por baixo. Por baixo eu não vou poder ir. Eu não tenho passagem por baixo. Tem que atravessar ali e subir normal aqui mesmo. Vamos lá. Tá bom? Richinha. Um... Tepiga. 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 Tô mandando aprender a respiração porque tem bicho aqui, ó. Só que eu tô vendo onde ele tá, vou deixar ele pro lado e vou continuar passando, olha pra isso aí, ó, deixa eu ver aqui, ó, é aqui mesmo, cadê? Não tem como correr não, vai ter que ser aqui mesmo, vamos embora, vamos continuar. Segura o corpo aí, não posso deixar o corpo cair de forma nenhuma, ganhei um like ali, aqui raramente as pessoas deixam, opa, ganhei um like, raramente as pessoas é, é, deixam sempre uma escada aqui pra gente poder transitar, né, o bebê tá feliz porque eu consegui passar do perigo, mas aqui eu não vou conseguir passar desse perigo, ó, vou ter que ir lá, sair lá, não, sai lá não, aqui mesmo eu passo. Não tem uma moto, né, nada que venha me ajudar. Não é fácil, galera, transitar um corpo não é fácil, não adianta, tá, ainda mais quando há cena de perigo, ó, e essa dica vai funcionar pra você legal, é bom que você veja o vídeo todo, pra que você venha conseguir sair desse problema, que não é pouco, hein. Vou ter que subir aquilo ali, ó, esse gelo todo aí, ó, claro que eu vou por dentro, não sou nenhum trouxa, já tá cansado meu boneco. Fala aí, meu filho. Fala aí, meu filho. Aqui, ó, tem mulas, né, uma liga dos especiais, eu já havia passado aqui. Quem diria que ele iria me ferrar daquele jeito ali, com aquele bichão troglodita lá, vem, querendo me degustar, eu até tenho bomba hermática, tenho, é, armas, só que não tem como passar, porque o jogo pede isso, tá, pede que você fuja. Nossa, cara, nem vi isso aqui. Uma escada aqui, ó, não vou trocar saco de cadáver, caraca, velho. Olha isso. Olha, apoia para o outro lado lá. Deixar uma curtida aqui, é só apertar o número 5, ó, a gente curte. Não tem como você adquirir carro ou coisas parecidas, tá? Tem que ser assim, na marra. Também aconselho a você a não ficar passando vídeo, porque os perigos que é aqui, só vendo que você consegue passar. Vamos ver? Estou no caminho certinho, tá vendo? Agora eu vou fazer isso, ó. Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. Então, a aplicação local Só pra me atravessar esse abismo Não era pra eu ter vindo pro lado de cá, né? Volta santa, tá louco? Ele não desce a escada Desce? Desce Mas eu não quero Mas eu não quero Ou será que ele sobe ali? Sobe ali com ela Ali ele sobe Beleza, eu acho que ele sobe com ela Aqui já não tá outro não Eu pensei que não, né? Cara, quase que eu danifico a carga Olha o que aconteceu com o meu bebê Caraca, velho É bom vocês verem isso aí pra não Nossa, cara Merda que eu arrumei ali, ó E o bebê fica assim, ó Deixa eu mostrar pra vocês, ó Aí, ó Desesperado, chorando, ó Parou Caraca Naquele ali eu tô ferrado agora Sentindo que a minha energia tá dando ruim Mas eu não posso dar o gosto de ficar Cadê? É isso mesmo Passar no lugar mais baixo Que eu tenho ela, né? Ah, tem uma moto lá, ó Mas eu não pego moto Não adianta, né? Eu não consigo pegar moto Eu não consigo pegar nada Eu tenho que subir esse veio aí Tem um rego aqui, ó Um veio, né? A gente pode se falar assim Que eu vou ter que subir ele Que é exatamente esse aqui, ó Atravesso, né? E acho ele aqui Deixa eu apagar esse aqui E vou nesse aqui Vou apagar E vou pegar esse aqui Cadê ele? Marquei Tá vendo? Vou pegar esse veio aí, ó Ó, ó lá Cara, eu não sei se aqui é fundo o suficiente Sei que eu não posso derrubar o meu corpo Só foi embora na água Só foi embora na água Tô frito Fica quieta aí, moleque Vambora Como aqui eu não posso pegar veículo nenhum Vou ter que dar uma escalada em umas pedras, ó Exatamente aqui Ele já pergunta se eu quero subir Eu subo Ó Isso aconteceu Essa dificuldade vocês vão ter Por isso que eu tô falando que é pra vocês não Não, não Não Cortarem o vídeo Mais inimigos Mais inimigos Comida Até que enfim, né? Estou comendo aqui Não se esqueça, hein galera Você recupera rápido, hein? Vambora Eu vou nada Eu vou para a área de EP Nada Eu vou ficar por aqui mesmo Galera, tá mandando vocês prender a respiração Pra prender a respiração Você aperta o Tab Tab assim, ó Ó Porque se você passar rápido aqui com ela Vai dar ruim, tá? Passa um pouquinho e solta Pra não dar ruim pra você Por causa do piso da carga Ó Eu tenho que subir e sair Pra mim não subir essa coluna toda Eu vou ter que dar a volta Ó Pra prender a respiração Ó Ó Ó Comenta Um Um Então não dá uma hora hein galera, já sabe, ciente né? Deixa eu ver onde é que é aqui ó, mais uma vez Tô no caminho dele já cara, onde é que é a subida? É ali que eu tenho que passar, acho que pra subir pra lá, tem que ir por aqui mesmo Não tem mistério, você fica com o espaço apertado aí, aí você vai ter essa mobilidade de subir, procura os locais mais baixos, com fácil acesso A pior área não é essa aqui tá? A pior área é a que vai chegar, é a de gelo, a congelada né? Onde tiver muita planta crescendo no chão você desvia, são EP's, entendeu? Não precisava isso, pensei que tava pra passar entre um e outro ali A primeira vez que eu passei aqui que eu vi essa pedra, eu jurava que era um dinossauro morto, falei pô tá de brincadeira, aí parece um couro de um bicho né? Mas é uma pedra Bora porque eu vou ter que ter energia pra poder subir aquele recuo ali né? Lembrando galera que eu vou dar aquela editada pra poder ficar mais dinâmico, mais top aí O vídeo Sempre segurando os dois botões do mouse, se você estiver jogando no joystick aí, não sei como é que você faz pra jogar no controle né? Então sempre, vivenciando da melhor forma possível pra você não cair com a carga igual eu cair lá embaixo né? Dei mole Essa parte que eu vou fazer é bem difícil tá galera? Bem difícil mesmo Agora aqui ó Agora eu vou sair da área A Desconectada a rede Quiral né? Aqui eu me conecto de novo E vambora É uma das missões mais difíceis, se você não prestar atenção você não vai conseguir sair Aqui ele vai começar a congelar né? É frio Eu não sei o que acontece com o corpo que eu tô levando Mas eu acho que não vai ser nada fácil não, deixa eu ver se ele sobe aqui Não, não é aqui não Não, não é aqui não Vamos continuar Começou hein Estou batendo na câmera Começou hein Começou Torci pra não escorregar né? Acho que eu tô com a bota do muro Pula ainda né? Tô com nenhuma bota boa Com as duas mãos segura na carga né? Não me dá um problema danado Eu não vou parar de andar aqui porque eu tenho medo de escorregar Não sei se... Como é? Então eu vou deixar a câmera assim mesmo E vou mostrar pra vocês agora O veio que eu teria que passar é exatamente esse aí ó Tá vendo? Olha a altura da qual eu me encontro Eu estou no gelo né? O gráfico é surpreendente cara E meu caminho é esse aí Já tô nele Vou botar até aqui Vou botar até aqui Se você quiser ver o mapa na posição diferente Você faz isso tá galera? Aperta o tab E vai descendo Pra você pegar a dinâmica tá? E sair Desse local louco aí Deixa eu descer pra cá Aqui ó Eu tenho que ir por aqui ó Não por ali E sim por aqui ó É mais baixo Tem algumas pessoas indo lá na frente Dá pra vocês verem ó Tá vendo? Aparenta ser uma de mula Ou até mesmo a galera online Eu não sei né Só que o caminho não é aqui E eu vou sair por aqui Deixa eu botar de novo aqui no mapa E... Retirar aqui ó E vim junto com eles Um aqui Aqui ó E aí? Vamo lá 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 como se fala vamos lá estou com a nova ogema que é a que corta o cordão umbilical eu desconectei a mama porque o portal só vai aceitar eita o portal lá só vai aceitar a minha conexão assim que eu chegar com a mama lá fora isso não vou conseguir fazer nada não quero cristais não aqui o game não corre não adianta tem uma galera lá na frente não sei o que é espero que seja um jogador né que deixa pra mim aí essa escada alguma coisa parecida porque se for mulas eu estou frito a minha carga já está congelando se for mulas eu vou dar uma parada vou deixar eles dispensarem deixa eu ver lá na frente dentro as tarmadas né eu estou calmo deixa eu ver aqui tem que arrumar um jeito de dispensar eles de sair deles aqui em de alto pra mim não posso descer tem que esperar eles passarem e continuarem até chegar depois da minha marcação 5 ali quando isso acontecer eu vou poder descer aqui eu não estou confiando que seja pessoas não elas vão esperar descer nada porque eu tenho que fugir deles de boa não quero matá-los ou tentar um confronto porque eu não sei o que são né mas não aparenta ser do mal não se não já teriam me avistado já me agredido já eu não sei o que é se não vai parar ah lá são do mal não são notos são escaladores né ah lá só não que são escaladores né Vou apertar o 5 aqui. É isso aí mesmo. São pessoas, né? Online. Então vamos lá. São portadores, são trabalhadores autônomos de entrega. Eles não roubam cargos das pessoas, nem representam qualquer ameaça. Não se esqueça de dar um conto. Desenvolvimento amigável, antes de se deparar com o Dei, né? Vamos embora. Vou bater de frente com alguns bichos ainda. Vou chegar lá. Quando eu avistar as caixas, os containers, eu já estou próximo da minha civilização. Do final round, ou final da minha missão. Aqui eu tenho dois despachos, né? No caso, desfechos. Então eu vou continuar seguindo assim, ó. Vou fazer isso, ó. Ele tá dizendo que eu posso ir pra lá. Calma aí, deixa eu ver. É, posso, né? Posso, bem mais rápido. Então, pera aí. Vou cortar esse camisão todo, não. Vamos embora. Sim, ó. Não. Eu lembro de como está sempre. Eu, eu, eu lembro de estado entre o outro. Mas só eu. Uma das piores missões, uma das piores, mais difícil, bem mais. Mas vamos lá, não dá para correr, não adianta. Se tentar eu posso estragar a carga, vou deixar descer devagar, está lento. Nessa parte você não pode ter pressa, porque dá ruim. Pode ser por aí. Voltar é bem mais fácil do que vir, né? Eu apanhei muito para vir. Eu apanhei muito para o projeto aqui, mas depois do ataque e do raciocínio, tudo. Eu apanhei muito bem para a minha vida. O óculos não está lá. Tem duas opções, ou eu pego esse paredão aí e subo, já sai lá do outro lado ou dou a volta? Eu vou dar a volta porque eu não sei o que tem aqui, porque aqui tem uns EPIs bem bravos. E agora, subo ou não? Deixa eu ver. Eu acho que não é tão alto não, né? É, é, é uma encosta bem alta. Melhor eu vir até o barranco aqui e descer no barranco direto. Se tivesse ido por lá era bem mais fácil, né? Aqui eu peguei um pedaço bem, 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 bem. Mas vamos lá. Uma carga aqui ó. Instrumento não sei de que. Aqui tem uns prédios, olha lá. Eu lembro de uns prédios aqui ó, tá vendo? Eu acho que ainda vai ter missão para mim vir neles ainda ó. Eu passei entre um e outro quando eu subi aqui correndo. Eu não vou pegar essas cargas porque o peso vai ficar muito grande para mim. Já tá ruim de descer assim. Já tem uma luzinha azul no, no casaco ali da, da minha carga dizendo que não tá legal. É aqui um dos piores locais, tá? Que é bem perigoso mesmo. Agora eu já avistei os containers, né? Já estou bem próximo da bridge. A dificuldade, a característica dos games do Kojima é inconfundíveis, incomparáveis. Então, vamos lá. ele já tirou até o capuz é sinal que eu estou chegando agora eu não sei se é por aqui deixa eu ver aqui vou por aqui mesmo eu estou chegando agora eu não sei se é eu vou usar a carga agora e vai dizer que que deu tudo certo então galera chegamos né se liga nas custos senes aí dá uma olhada como é que ficou a apresentação da minha chegada aqui espero que vocês tenham curtido é bem difícil não é fácil só vocês dar uma pausa e olhar o mapa como foi que eu fiz aí e vai dar tudo certo aqui ó transportar mana a monta de conclusão possível vou confirmar e se liga nisso aí e 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 aí Que bom ouvir sua paixão. Eu não já fiz uma paixão. Tenho visto para ela. Mas não é. Não precisa de eu ter mais nada. Loki, conserta o que eu pensei. Eu não salvei a criança. Mas pode falar do meu. Só não. Eu te amo. Ouviu. Perdi. Fico. Agora. Sao com o meu. Tá bom? Como você me sabe. E se você, Eu vou esquecer das fãs. Vou embora. Ficou. 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 E aí, gostaram? De boa? Então tá aí galera, missão dada, missão cumprida, pedido e entrega, eu transportei a mamma, né, até a montanha Knorrsi. Valeu galera, espero que vocês curtem, dão like, participa, se inscreva e tamo junto.